Eu faço parte da Conjove São Paulo, frequento há mais ou menos uns dois anos, é o meu primeiro encontro nacional. Gostei muito do evento, das palestras, foi muito bom para conhecimento, temas relevantes como sucessão, tecnologia, então foi muito bom nesse aspecto do conhecimento e também para a integração. A gente entrou em contato com o pessoal do Brasil inteiro, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, então isso é muito legal, esse contato e a troca de experiências. E estou planejando vir ano que vem de novo no encontro, então foi muito bom.